A 13ª Conferência Municipal de Assistência Social de Caratinga encheu o Salão Paroquial da Catedral no centro da cidade. Um espaço aberto a debates e novas propostas, em que todos tiveram liberdade para expor ideias. Representantes de organizações não governamentais, profissionais da área e usuários dos serviços de assistência social se reuniram para juntos encontrarem soluções para fortalecer as políticas sociais e garantir o acesso igualitário aos direitos e benefícios garantidos por lei. Antes do evento desta quinta-feira, foram realizadas várias pré-conferências nos distritos e também no âmbito de entidades e projetos sociais da cidade. A gente foi muito acolhido. Os grupos, todos eles foram grandes, participação em massa, muitas propostas em todos os sentidos, muitos pedidos de propostas. Conferência é sinônimo de trabalho, conferência é sinônimo de esforços. Então, são de dois em dois anos. Então é um momento que a gente para com a sociedade, o governo, chama mesmo, um chamamento público mesmo para que as pessoas venham participar e falar o que precisa ser melhorado. O tema de 2023 foi a reconstrução do Sistema Único de Assistência Social, os SUAS, os SUAS que temos e os SUAS que queremos. Existem algumas falhas, né? Algumas propostas que não foram cumpridas. E também a gente busca com os usuários aquele que eles mais precisam em cada distrito. E essa busca é a reconstrução, porque eles vão apresentar o que é mais necessário no meio deles. A Conferência Municipal de Saúde começou às 8 horas da manhã e terminou por volta das 4 horas da tarde. Houve palestras, almoço e até distribuição de lembrancinhas para os participantes, além, é claro, da votação para escolher as 10 melhores propostas dentre as inúmeras apresentadas. Para o município colocar em prática, serão 10 deliberações, ou seja, de todas as propostas, as 10 mais votadas são as que o município precisa estar executando. E nós vamos também votar 5 propostas, serão 5 deliberações, a verdade, que vão para o Estado e 5 que vão para o Governo Federal. A Geralda participou da conferência e apresentou uma ideia. Eu penso assim, cada um tem que falar o que quer, né? É igual eu falei, para mim, nós tínhamos que ter mais condição. É igual a Gisele está falando, que tem a cesta básica. Eu falei, cara, no lugar da cesta básica, você devia colocar o cartão alimentação, que a pessoa vai lá e compra o que quer. A Aline compareceu representando a instituição Cantina Casa Rainha da Paz, que distribui café da manhã, almoço e café da tarde para crianças em situação de vulnerabilidade social do bairro Santo Antônio. Ela também sugeriu uma melhoria. A gente está na luta para conseguir o serviço de convivência para os adultos, né? E ser a Cantina Rainha da Paz como referência para a comunidade. E a comunidade está sim se mobilizando para fazer uma associação e trazer melhoria para a comunidade. As propostas serão encaminhadas às autoridades competentes para que possam ser colocadas em prática. A 13ª Conferência Municipal de Assistência Social em Caratinga foi mais um passo importante na busca por um futuro mais solidário e inclusivo para todos.